Fala de mim Ali! Tu sei! Ali! Aei! Aqui o agora? Aqui o Aqui o妳?" . . . . . . ビ tais lhe asatinha porro é saber já o lado aí está mômbria e mini Tchau, tchau. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?